Boa tarde galera de Itapapop, estamos na oficina do Lengo, gente, olha aqui essa raridade aqui, olha essa pepita aqui, onze mil e quinhentos reais, onze mil e quinhentos reais, parcela no cartão, faz trix, e dizem na hora que é um desconto maravilhoso, olha aí ó, onze mil e quinhentos reais, vocês vêm para a loja do Lengo que ela está à disposição, aqui ó, onze mil e quinhentos reais essa pepita, cá chegou um senhor, você quer comprar uma motinha? Não, mas eu estou achando muita bota, estou achando que ela vale o preço mesmo, o correto, daqui para amanhã eu vou avançar Onze mil e quinhentos, vacela em até onze mil e quinhentos, vacela no cartão, o preço está maravilhoso, e dizem na hora tem aquele showrinho, onze mil e quinhentos, cuida, praia, sete, 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 amanhã, quero ver essa moto vendida, essa é uma pepita, todo mundo tem uma pepita dessa aqui, lida, treicão, onze mil e quinhentos, UB-107, oficina do Lengo É seu papai batalha todo